Nós conseguimos conversar com um casal, a senhora Suênia Aguiar e a de Milson Lima. Estavam com a criança, com a filhinha deles. E para nossa surpresa, este foi o casal que presenciou, que testemunhou o momento da queda do menino de um ano e seis meses naquele domingo. É impressionante o que nós iremos ouvir agora deste casal, o momento em que a criança caiu, o que foi que eles fizeram. Então, vamos acompanhar este depoimento exclusivo do Patrulha. Acompanhe. Estou assim, ainda em choque. Foi a pior cena que eu já pude ver na minha vida. Eu queria que a senhora me dissesse o que foi que aconteceu, o que a senhora viu. Praticamente a senhora presenciou a criança caindo do seu lado. Sim, eu estava descarregando as compras do carro junto com o meu esposo e ouvimos um barulho muito forte por trás. Quando eu ouvi o barulho que eu virei, não vi nada. Aí eu pedi para o meu esposo olhar, eu disse, jogaram alguma coisa em cima desse carro. Aí meu esposo olhou e falou, não, aqui não tem nada. Aí eu disse, espera aí que eu vou olhar. Quando eu dei dois passos, eu vi a criança no chão. De imediato eu comecei a gritar, porque eu vi que a criança ainda estava respirando, ela ainda estava assim, a barriguinha subindo e descendo. Eu comecei a gritar para que aparecesse o pai e a mãe rápido, para que a gente tentasse ainda prestar socorro. Ele começou a gritar para alguém chamar a SAMU, de imediato já chamamos a SAMU e ficamos gritando até, chamando os pais. Eu gritei muito pedindo que, pelo amor de Deus, os pais dessa criança, caia uma criança, caia uma criança. Eu não sabia de onde tinha vindo, nem quem era, não conhecia. E quando a gente começou, ficamos gritando muito, os moradores foram saindo para as arandas e começaram a gritar juntos. E os pais, foi quando os pais chegaram, o pai e a mãe. A senhora viu a criança no chão, assim como o seu esposo, já perceberam que ela estava sem vida, pela gravidade? Não, eu percebi. Você respirava ainda? Eu vi que a barriguinha dela ainda estava, ela estava dando os últimos suspiros, mas de imediato eu também já vi que ela não ia resistir. Teve uma fratura exposta na coxa e até então não tinha nem sangue, nem nada, porque foi bem na hora, bem na hora mesmo. Eu fui a primeira pessoa a ver. E logo em seguida, quando o pai chegou, que ele tentou pegar assim a criança, eu vi que já estava sem vida. O pai também conseguiu ver que estava sem vida, que ele mesmo, a mãe perguntou, ele está respirando, ele está respirando? E foi quando o pai falou, não, ele não está mais respirando.